Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam, e Passos Calçados, passo a passo com você. TVC Agora Fala turma, tudo bem? Chegando para mais um TVC Agora nesta segunda-feira, em mês de março. No programa de hoje vamos falar de lixo sendo descartado de forma errada lá no Novo Oeste. Vamos conhecer também a lista dos finalistas da promoção A Casa do Sonho. Também temos notícias de Campo Grande, notícias do setor policial. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora, uma ótima semana a todos. Hoje eu trago uma reportagem sobre pessoas que estão se passando pela concessionária de energia eletro para aplicar golpes. Fiquem atentos, já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, você que acompanha o TVC Agora, nos dois primeiros meses do ano, Três Lagoas já registrou um número preocupante de acidentes envolvendo bicicletas elétricas e ciclomotores. Já já eu trago uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de um recurso que Três Lagoas vai receber na ordem de 79 milhões de reais. Já já todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de briga familiar, aonde padrasto briga com esposa, enteado, entra no meio e homem acaba esfaqueado. E ainda tem os acidentes de trânsito. Vamos falar de acidentes aonde um homem acabou gravemente ferido após a bicicleta elétrica que ele estava sendo atropelada por um carro. Daqui a pouco todos os detalhes. TVC Agora! Sejam todos bem-vindos ao programa TVC Agora, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia, Mari, verdade? Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia especial para a nossa audiência. Segunda-feira, 4 de março, uma semana novinha que se inicia e eu desejo que seja repleta de bênçãos em suas vidas. Exatamente na vida de vocês que estão acompanhando o TVC Agora dessa nova semana. Ó, mas vamos com os destaques do programa de hoje, porque hoje tem muita coisa para a gente falar aqui. Microempreendedores, vocês também precisam prestar contas com o Leão. Daqui a pouco uma reportagem sobre a data limite. Muito bem, vamos conhecer os classificados da primeira fase da promoção à casa dos sonhos. É, sabadão, teve uma gincana. Durante toda a semana passada, nós avisamos, comunicamos, ligamos, mandamos mensagens. E aí, no sábado, eles estiveram lá no ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanes, mais conhecido como Ginásio da Lagoa Maior, onde puderam participar dessa gincana. E já temos, sim, os primeiros classificados. Pois é, daqui a pouquinho. E por falar em casa dos sonhos, está chegando a hora de saber quem será o sorteado na outra promoção que está bombando aqui no Grupo RCN, na TVC, que é promoção Ano Novo Contas Novas. E agora é vez do IPTUI. Já tirou uma foto? Já mandou para o nosso WhatsApp? É muito fácil participar dessa, viu? Você está aí, ó, perdendo tempo. Quem sabe você não pode ter o seu IPTU quitado, hein, Israel? Fala para eles. Não é quitado assim, parcelado. Não. É à vista. Cota única. Você vai fazer uma foto do seu IPTU e mandar para a gente mais onde? Nosso WhatsApp, meu querido. 6735097500. É esse WhatsApp aqui que está no seu visor. mande para a gente a foto do seu IPTU com a hashtag IPTUI. Isso mesmo. O sorteio é em breve, já é agora, no mês de março, porque nós iremos pagar para você o seu IPTU, assim como nós fizemos no IPVA. Pagamos o IPVA à vista e agora queremos pagar o seu IPTU. Então, bora participar com a gente, mandando a sua mensagem de texto, manda a foto do seu IPTU também, manda a sua nota de áudio e, por que não, a sua selfie? Por que não? Manda. Estou com saudade aí da foto de vocês aí. 3509-7500. Pois é. Ó, e temos também nossa live que está rolando lá no Facebook. Então, você pode ligar, você que está acompanhando a gente dos bairros aqui de Três Lagoas, enfim, da região aqui próximo à nossa cidade, você acompanha pela nossa live, que é nessas páginas aqui, ó. Arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Você pode curtir, comentar, compartilhar, encaminhar aí essa live para todos os seus amigos. Que você já pensou, já pensou que você está aqui e, de repente, você se viu na TV? Ou você viu um dos seus amigos? Ou tem uma matéria que os seus amigos estão interessados? Que, ultimamente, o que mais as pessoas têm falado, Israel, é nessa promoção da casa. Então, daqui a pouquinho, encaminha para eles também, para todo mundo ficar a par aí do que aconteceu e ainda do que vai acontecer. Porque, olha, quando se trata de promoção, eu não sei se você tem esse mesmo pensamento, Israel, mas quando se trata de promoção aqui no Grupo RCN, a gente faz o melhor para você e dá os melhores prêmios. Eu queria até parabenizar nosso diretor artístico, porque, olha, nunca tinha parado para pensar, Israel, em IPVI, porque dói, né? E IPTUI, olha isso. Porque dói também. Dói também no bolso. Então, parabéns a toda a nossa equipe. E outra coisa que você bem lembrou aí, quando o Grupo RCN quer divulgar aí a promoção, a gente faz uma promoção, não é nas escuras, não. Fazemos uma promoção séria. Pois é. Para que você possa levar o prêmio, não é mesmo? Isso mesmo. Toda a premiação aqui é feita e entregue ao vivo aqui nos nossos estúdios, justamente para comprovar aí que, de fato, houve o ganhador, não tem treta, nem maracutaia, nem nada. Exatamente. É pago à vista. Pois é. Muito bem, dona Mari. E por falar em TVC agora, temos promoção, temos informação e, claro, temos a participação dos nossos empresários, fazem que acreditam conosco. É dicas e oportunidades para você. Sem delongas, TVC agora está no ar. TVC agora. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete Berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Lojas GE. A gigante do celular. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para esse Dia Internacional das Mulheres e presentear a sua mulher amada. Um presente ideal que você encontra aqui na Verde Flora. E um preço excelente na mesma, Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra. Cês de café da manhã, cês de chocolate, orquídeas, buquês, rosas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E nesse mês de março, a loja vai estar repleta de promoções. A rosa no deserto vai estar R$ 15,00 a R$ 30,00 no fix ou dinheiro. Os botões de rosa vão estar R$ 10,00 sem embalagem e R$ 12,00 com embalagem. Então, o presente ideal para a sua mulher amada é aqui na Verde Flora. Avenida Rodaldo Garcia 2063. O número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. Então, tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99, sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99, sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos sonhos. Grupo em C. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Música Tá na hora da Previsão do Tempo Entre as lagoas e nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul se inicia mais uma semana de calor intenso. Nesta segunda-feira a temperatura mínima por aqui 25 graus. E a máxima, gente, chega aos 41 graus. Pois é, não tá fácil, viu? Nós, trêslagoenses, estamos sofrendo com esse calor. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo neste exato momento? Olha que imagem bonita! Imagens do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius mostrando o tempo aberto aqui em Três Lagoas. Sol reinando em plena segunda-feira. Gente, começou ali às quatro e meia da manhã, acredito que... Acredito não, né? O dia já tá amanhecendo e o sol já vem com tudo! E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse calor, gente, continua até a próxima sexta-feira. Então, a semana toda, calorão aqui em Três Lagoas. Então, se prepara, cuida da sua saúde, se hidrata, evite a exposição ao sol nesses horários, né? Principalmente a partir de agora das 11 até as 15 horas é onde o sol está mais alto. Então, cuida aí pra você que pode, né? Porque, infelizmente, tem gente que trabalha no sol, mas passa protetor solar, se tiver aquele chapéu já usa, porque essa semana continua assim, na faixa dos 40, 41. Então, esse será o calor pra essa semana. Vamos conferir aqui no nosso painel, nas demais cidades, né, da região leste, como que fica o tempo. Olha só, Três Lagoas, mínima de 25, máxima de 41. Então, amanhã tudo igual por aqui, calor. Braslândia, mínima de 25 e máxima de 40 graus. Água Clara, mínima de 24 e máxima de 41 graus. E no período da tarde, tem pancadas de chuvas em área isolada lá em Água Clara, viu? Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 25, máxima de 41 também. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 39. E inocência mínima de 23 e máxima de 41, também com pancadas de chuva, no período da tarde. Israel Espíndola. E por falar em tempo e temperatura, vamos falar de uma situação que desagrada alguns moradores da região do Novo Oeste. Lixo sendo descartado completamente de uma forma errada. Olha, estivemos por lá na sexta-feira e as cenas que vocês irão assistir a partir de agora é lastimável. Acompanhe. Lixo descartado de forma errada. Lixo doméstico, móveis velhos, tudo jogado em vias públicas de forma errada. Essa situação de desrespeito com o cidadão é no bairro Novo Oeste. Em diversas vias públicas, encontramos este cenário de abandono total. Falta de respeito com aquelas que até tentam manter a ordem, mas acabam pagando pelos erros alheio. Como explica o Creone Rodrigues. Muito falta de respeito, né? Esse lixo é um mau cheiro, uma bagunça, lixo esparramado. Eles jogam cachorro morto, tudo quanto é coisa. E aí esparramar demais, isso aí tinha que ser um negócio mais organizado, né? Eu acho assim, né? Muita bagunça, sim. E o morador enfatiza. Até animais mortos são descartados ao ar livre. Um risco para a saúde. E o incômodo do cheiro forte para os comerciantes que trabalham com a alimentação. Falta de respeito, como pontua a comerciante Beatriz, que tem uma cantina na região. Bastante. Então, incomoda, sim. Então, semana passada, agora não. Tava um cheiro muito forte aqui, porque aqui, nessa segunda esquina, jogaram um cachorro. Entendeu? Então, tava incomodando, né? Porque o vento vem de lá pra cá, né? Então, o cliente não quer sentar aqui, comer um salgado, a gente também serve almoço com o cheiro daquele, né? Então, eu acho isso falta de respeito, né? E é isso. O povo não compreende, né? Tipo, ele sabe que não pode. Aqui mesmo, tem esse condomínio aqui, a lixeira fica ali, né? A gente vê lixo caindo, ele joga, entendeu? Pelo muro. Tipo, isso não é certo, sabe? Ainda de acordo com os moradores, essa situação é diária. Não basta o caminhão do lixo passar, fazer o recolhimento, que em poucas horas, tudo fica daquele jeito. Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas irá disponibilizar caçambas identificadas para auxiliar a população com o descarte correto de lixo, materiais e resíduos. Nos bairros Novo Oeste, Orestinho e Jardim Carandá. O mutirão vai atender o pedido de vários moradores que não suportam mais essa situação. O ideal, assim, no meu modo de ver da Prefeitura seria que eles colocassem caçamba em vez de ter as casinhas, porque a caçamba já enche e já leva embora. A casa fica aí, o lixo vai espalhando em tudo, eles vão jogando móvel e fica nessa situação aí que você está vendo. Ou seja, falta de respeito da própria população. Também, da população e um pouco também de descaso da Prefeitura em relação ao cuidado, né? Porque eles jogam móveis, jogam tudo e eu acho que a forma que eles usam para descartar o lixo é incorreto. As caçambas começam a serem colocadas nesta segunda-feira. O objetivo da administração municipal é exterminar criadouros de vetores da doença relacionadas a arborviroses, leishmanioses e escorpiões. Entre os itens que possam acumular água estão garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos antigos, assim como materiais orgânicos que podem entrar em decomposição, como folhas, galhos e madeiras podres, ou que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos. Que situação! Que situação! Diretor, se quiser deixar aqui a imagem ao fundo, só para chamar a sua atenção, porque a partir de hoje a Prefeitura vai disponibilizar as caçambas no Novo Oeste, no Jardim Carandá e também no Orestim. Ponto. Só que ali, nos condomínios, já tem a área destinada para o descarte de lixo. E vocês viram, tem como colocar as imagens aqui, ô diretor, por favor? E vocês viram na reportagem a situação em que se encontra. Olha aí. Gente, olha que situação é essa, gente. Ainda bem que a televisão não tem odor. Olha, ainda bem. Porque quem foi lá, eu e o Ricardiz estivemos lá, é insuportável. E o pior de tudo é que já tem o porcalhão que joga de qualquer jeito. Já está errado. E para piorar ainda mais a situação, para agravar ainda mais esse cenário, esse cenário aí, jogam animais mortos. Joga como se fosse um pedaço de papel. Joga como se fosse uma lata de refrigerante. Aí, meu amigo, não tem nariz que aguenta a caatinga, o odor. E quem depende do comércio, igual aquela senhora que tem uma cantina, como é que ela vai vender o salgado dela? Como é que ela vai servir o almoço agora? O pessoal que trabalha ali na região, com um odor insuportável. A prefeitura, é sempre digo aqui, nós cobramos a prefeitura, fomos atrás da prefeitura, Israel, vamos colocar a caçamba lá segunda-feira. Mas será mesmo que só a caçamba vai resolver? Se não mudar o comportamento? Se não mudar a educação? Se você não está nem aí para a higiene, tudo bem. É o direito que você tem de ser um porcalhão, de não estar no liga, não estou nem aí. Tudo bem, mas é dentro da sua casa. Para fora, você tem seus deveres. E aí acaba incomodando. Nós fomos lá, na área do condomínio, porque a própria população ligou para a gente, falou, Israel, está insuportável. Vem aqui fazer uma reportagem. Foi isso que nós vimos lá. A situação, as esquinas tomadas de lixo, terrenos baldios tomados de lixo. Aí não dá, né, gente? Ajuda aí, por favor. Mari Verdã. Oi, diretor. Ó, cheguei. E Cris Natalício, para falar com você, que rodou o final de semana inteirinho, passeou e agora precisa abastecer o seu caranga. Sabe onde? Em uma das redes de postos Sete Mares. Cris, seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Uma ótima segunda-feira para todos que nos assistem. E eu estou aqui para que, Mari, enfatizar você. Está precisando de abastecer o seu veículo? Olha aqui. Rede de postos Sete Mares, gente. Vai lá, se torna um cliente fidelizado. Nós temos grandes vantagens para você. Vamos pontuar? Vamos. Pista de abastecimento, 24 horas. Olha aí. Com combustíveis de extrema qualidade. Sim. Conveniências, 24 horas. Pois é, você para nesse calor, pega uma água, um suco, um petisco. Um suco geladinho, um monster, para dar energia para a semana. Né, Mari? Troca de óleo. Troca de óleo. Troca de óleo com total capacitação dos profissionais. Sim. Lava jato lá na base do Sete Mares. Precisando de higienizar o seu veículo? Também. Posto Sete Mares também vem lá. Além de tudo isso, Mari, Rede de Postos Sete Mares investiu forte. Olha aí. No quê, Cris? Conta pra gente. Aplicativo exclusivo da rede, para beneficiar você, cliente fidelizado. E como que funciona? Muito simples. Para você que é cliente fidelizado, baixa o app Rede Sete Mares. Essa plataforma te dá grandes benefícios. Olha. A partir do momento que você se fideliza, abastece, vai ao caixa e começa a homologar através de toda, toda... Sim, as informações que tem, né? As informações contidas. Ali você começa a gerar pontos, Mari. Olha. No nosso app de fidelidade. E esses pontos se convertem em cashback? E esse cashback, Mari, como que a gente faz? Dinheiro de volta para o teu bolso. Gente, vocês têm a condição de trocar por produtos da conveniência. Você tem direito de escolher no que você quer gastar, Mari. Sim. Ou você aplica aquele valor em desconto no teu próprio abastecimento. Olha aí, gente. Baixando o app, você já leva 100 pontos na hora. Android e OS. Android e OS. Gente, ó. Rapidão. Já baixa aí. Você que tá acompanhando a gente, tá pela live, tá pela TV. Baixa. Passa lá, abastece. E já faz o cadastro certinho. Já preenche com todas as informações. Toda vez que você for no posto abastecer. E, ó. Dinheiro pro bolso de volta. Quem que não gosta, Cris? Quem? Só quem não é cliente da Rede Sete Mares, né, gente? Porque se você for, vai lá. Se tiver dificuldade, os colaboradores vão te ajudar a baixar, tá? Pra você já começar a pontuar e já começar a ter aí essa vantagem de volta. Dinheirinho voltando pro teu bolso. Isso mesmo. Lembrando que aqui em Traslagoas, em pontos estratégicos, você conta com quatro poços. Atlantique, Maré, Sete Mares e Maresias. Um em cada lugarzinho da cidade, né, Mari? É isso aí. Não tem desculpa, você sempre vai ter um melhor posto da cidade pertinho de você. Perfeito, Cris. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Te aguardo aqui na sexta-feira. Com mais novidades. Combinado. Vou trazer aí uma pauta pra vocês. Israel Espindói com você. Muito bem. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal da Rede Sete Mares. Sempre trazendo aí o melhor de combustível pra você. Bom, agora vamos dar aquele pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com o meu amigo Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson. Uma ótima semana pra você. Hoje pela manhã, a caminho aqui dos estúdios do Grupo RCN, estava ouvindo, inclusive, a CBN Nacional. E lá, uma reportagem que chamou muito a atenção, porque o agronegócio foi o responsável pela economia, meu caro, ter crescido no Brasil. Nós que moramos no Mato Grosso do Sul, sabemos como o agro é forte. Mas o pessoal lá do Sudeste ainda duvida, né? E aí veio essa pesquisa do IBGE, mostrando realmente que o agro tem a sua importância e faz realmente a máquina funcionar. E aí, no Mato Grosso do Sul também não é diferente. Esse é o destaque da nossa manhã. É isso mesmo? Bom dia. Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você e pra todas aí em Três Lagoas. A gente sabe que o agronegócio é o que movimenta o nosso estado. E o nosso estado tem se desportado cada vez mais neste setor. A informação de hoje é que o PIB, o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio de Mato Grosso do Sul, teve o maior crescimento entre todos os estados brasileiros no ano passado. Então, esse foi o levantamento feito no ano de 2023, com taxa de 32%. Então, esse foi o maior crescimento aqui do estado. Bom, o resultado coloca Mato Grosso do Sul à frente de Tocantins, que sempre também liderou o estado. Tocantins, que teve 25,6%. Também à frente do Mato Grosso, que teve 23,5%. E também Paraná, com 22,9%. Então, a gente vê aí que o Mato Grosso do Sul lidera até com uma certa folga. Do segundo lugar, com 25%, o nosso estado com 32%, então, de crescimento. Esses dados todos, eles são da resenha regional do Banco do Brasil, que faz esse acompanhamento dos indicadores econômicos dos estados e é quem faz esse levantamento. Já no PIB da indústria, Mato Grosso do Sul avançou em 1,1%. No setor de serviços, 4,3%. E no total do crescimento, então, 8,4% no PIB, segundo esse levantamento do Banco do Brasil. Em termos de participação nas riquezas, Mato Grosso do Sul teve presença de 7,6% na agropecuária nacional. Com destaque para a soja e 7,2% no milho e 2,3% no algodão também, tá? Então, para o 2024, mesmo com a estiagem aí que nós tivemos no ano passado e que provocou algumas dificuldades aos produtores, o estado mantém a estimativa de uma safra de soja 6,5% maior em relação ao ciclo do ano passado, tá? Tá atingindo aí a área de 4,265 milhões de hectares. Então, mais de 4 milhões de hectares aí. A produtividade estimada é de 54 sacas, gerando a expectativa e produção de 13 milhões de toneladas. Então, é uma expectativa de produção para esse ano, mas é muito bom ver que Mato Grosso do Sul realmente segue liderando e é líder neste setor do agronegócio e da agropecuária aqui no Brasil. É, Gerson, não só agropecuária, mas como vem despontando fortemente as florestas e eucalipto aqui na região leste, que também faz parte do agro, ou seja, Mato Grosso do Sul aí despontando. Agora, Gerson, vamos mudar de assunto, porque, rapaz, pensa numa inveja que eu estou de vocês aí na capital, viu? Principalmente ontem, quando acessei as redes sociais de alguns familiares e eles ostentavam uma chuva, meu amigo. Aí, ó, para refrescar na capital, porque aqui, meu querido, continuamos com a nossa programação normal, hein? São Pedro ligou o forno e esqueceu de desligar, meu compadre. Como é que está o tempo aí na capital? Olha, por aqui o tempo segue muito bom, assim como você disse no final de semana. Hoje, segunda-feira, também tivemos o dia com chuva. Então, durante praticamente toda manhã, em Campo Grande, nós tivemos uma chuva, desde as seis horas da manhã, que é uma chuva que perpetua até as dez horas da manhã. Então, foi uma boa chuva aqui em Campo Grande. Realmente, deu uma aliviada nesse clima. Temos aqui na capital com temperaturas acima de 35 graus, o que não é muito comum e, geralmente, então, realmente, o pessoal já estava reclamando muito do calor. Mas, agora, com essa chuva, como você também disse, com essa chuva do final de semana, também com a chuva de hoje, nós estamos com um clima mais ameno. Agora, aqui em Campo Grande, faz 25 graus. A máxima para hoje é de 33. Pode ser que chegue, realmente, a essa máxima ali, a partir das duas horas, meia da tarde, se não tiver chuva, né? Mas, por enquanto, o clima segue mais ameno aqui. A mínima hoje é de 21 graus. Então, pode começar a fazer um frio. Para mim, se eu for um bain, se é um meio de 21 graus, já faz um friozinho, já é hora de colocar o casaco. Então, a partir das seis horas da tarde, chegando ao anoitecer aqui em Campo Grande, fica mais fresco, sim. Olha só, Gerso, só para você se situar. Você falou a mínima hoje foi de 21 graus e a máxima de 33. Nós já começamos o dia com 27 graus. Nós iremos chegar aos 38 graus a máxima. É, meu amigo, Mato Grosso do Sul não é tão grande, mas veja só a diferença. Nós estamos a 330 quilômetros da capital e olha só a diferença climática. Eles amanheceram com 21 graus e a máxima podendo chegar a 33, né, Gerso? Nós já estamos junto a 33 graus faz hora, ó. E os termômetros só subindo. Ei, que coisa, hein? Mas fazer o que, né, Gerso? Isso aqui a gente segue por aqui nesse calor aí. Meu amigo, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho para você e a gente se vê amanhã. Valeu, Zé. Um bom trabalho para vocês e também que vocês existam esse calorão na segunda-feira para trabalhar com tudo aí e a gente se vê amanhã. Tá certo. Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Vem aqui comigo aqui porque eu tenho um alerta para fazer para vocês. Atenção, consumidores. Uma tentativa de golpe está sendo aplicada aos clientes da Electro. Isso mesmo. Através de mensagens pedindo a transferência online. Gente, eles não ligam para você. Primeiro, não manda mensagem. Qualquer tipo de mensagem, ligação, é golpe. Confira na reportagem. Amanda optou por receber a conta de energia dela via e-mail. Ela, que é consumidora há anos da Electro, procurou se informar sobre as regras da empresa para evitar cair em um possível golpe. Eu sei que a unidade não manda nenhuma informação para a solicitação de Pix para você refazer. Se não causa alguém te mandar mensagens pedindo para que faça a transferência via Pix, você já vai reconhecer que é golpe. Com toda certeza que é golpe. Porque a Electro não manda nenhum tipo de informação a qual você não solicita. No caso, tem um aplicativo, tanto meio o aplicativo do APP ou via WhatsApp, que é o atendimento ao cliente. Já a dona Neuza quase que cai na tática dos golpistas. Ela conta que já recebeu mensagens no celular por pessoas que alegam trabalhar na companhia, mas que, por medo, decidiu não dar continuidade ao assunto. Eles mandam assim, falando as coisas. Eu falo que não sei mexer, eu vou lá e falo não. Só isso, só falo assim que não sei mexer, não sei falar com a Electro pelo APP. De repente apareceu pela Electro no APP, não era no APP, eu recebia pelo e-mail, né? E de repente apareceu aqui lá no APP, meu. Aí eu falei, ah, de certo é a Electro que apanhou, né? Porque tem meu número, né, tudo. Não sei. Mas eles não mandavam, eu desconfiei. Falei, ixi, eu vou conversar com essa Electro. Mas não, eu vou lá e vim aqui. E eles falaram assim para mim, né? Gente, porque não mandaram mensagem para mim, não. Uma nova modalidade de golpes está sendo aplicada nos consumidores três-lagoenses. Criminosos agora estão enviando faturas de energia através de aplicativos de mensagens aos consumidores, pedindo para que façam transferências via PIX com promessas de descontos. Na hora de pagar, o nome e o CNPJ, ou CPF, do recebedor, aparecem diferentes dos dados cadastrais da companhia Neo Energia Electro, que sempre é um CNPJ. A empresa esclarece que a tática dos golpistas não faz parte das políticas da companhia. Apesar de adotar o pagamento de faturas via PIX, a empresa afirma que não há nenhum tipo de desconto para quem escolhe este meio ou paga antecipadamente. A Electro também não fornece a chave PIX para pagamento, que é enviado apenas através de QR Code. O cliente pode copiar o selo e colar no aplicativo do banco. As faturas também não são enviadas de forma espontânea ao consumidor via aplicativo de mensagens, sem que haja uma solicitação. O cliente que optar por receber a conta online deve solicitar o recebimento via e-mail presencialmente nas agências ou pelo canal oficial de atendimento, através do número DDD 19-21-22-1696. O representante institucional da companhia, André Fernandes, orienta os consumidores a buscarem a própria Electro em caso de dúvidas para não caírem em golpes. Sempre consulte o site oficial da nossa empresa, neoenergia.com, ou ainda pelo WhatsApp 19-21-22-1696, ou ainda pela central de relacionamento fone 0800-701-0102. Gente, vamos novamente aqui pontuar, porque a gente fica muito preocupado com vocês do outro lado. Por que essas ligações acontecem quando você menos prevê? Tivemos até um colega recentemente que caiu um golpe muito semelhante, só que era da agência bancária ligando, dizendo que era para aprovar uma conta, uma compra, inclusive, e aí acabou passando os dados. E aí, meu amigo, o estrago foi grande. Nenhuma instituição liga para você, dizendo que você está aprovando conta. Ah, faça transação online. Ah, faça aquilo. Gente, é golpe. É golpe. Desliga. Se você ficar na dúvida, alô, tudo bem? Do Banco do Brasil, estamos autorizando a compra. Não, é golpe. Alô, aqui é do Banco X, golpe. Aqui é da concessionária, é golpe. Se mesmo assim você ainda ficar na dúvida, vá até o site, tem uma ferramenta, olha, presta bem atenção, Natan, nessa ferramenta. O Natan não sabe dessa ferramenta. Ele tem o celular, mas não conhece. Google. Você pode usar também, qual que é o outro buscador que tem aqui? O Safari. Qual que é o outro buscador que tem famoso também? Opera. Seja qualquer um desses buscadores, sabe? Que está no seu celular lá. Google, Safari. Vai lá e coloca lá, canais de comunicação com a companhia. Vai aparecer o 0800, vai aparecer o e-mail, vai aparecer o WhatsApp. Aí você conversa direto com a companhia de energia elétrica. Aí você conversa direto com a sua instituição financeira. Aí você vai dizer, puxa vida, era golpe. Cuidado. Você está na mira dos estelionatários. E eles estão na ativa 24 horas por dia. Cuidado. Eu vou para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem pulseira de prata. E atenção, meninas. Meninas. Eu sei que vocês gostam de calçados. Eu sei. Eu sei que vocês gostam. Lá em casa, minha mulher tem um monte de sapato. Ela quer mais outro. Eu sei. Olha que a Mari está preparando uma... Daqui a pouco. No próximo bloco. O mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99, sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99, sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos, Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete Berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro Caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas GE. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Sejam bem-vindos novamente. Obrigado pela companhia nesse horário. Neste quadro a gente vai com as ocorrências policiais. Isso mesmo, Pulseira de Prata. Uma mulher moradora do bairro Jardim das Violetas acabou sendo agredida covardemente pelo ex-marido, que além de ter batido nela com socos, também teria agredido a filha da vítima, uma menina de 10 anos. Pois é, gente. É muito triste. É muito triste. Vocês sabem como essas notícias mexem comigo. Porque eu fico P da vida. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e não teve jeito. O homem foi preso. Mesmo detido, deu trabalho para os policiais. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas. Ei, meu amigo, hein? Mais uma notícia daquelas que deixa nós, homens, enojados. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, março, mês da mulher, é o mês de conscientização. Infelizmente, os números acabam sendo aí inflamados por conta dessas ocorrências. No sábado, a Polícia Militar foi chamada na rua do Artesão, aonde essa mulher teria sido agredida covardemente e violentamente por esse homem, com socos e chutes. A violência foi tanta que o olho da mulher chegou a criar um hematoma e dificultar a visão dela. A mulher foi levada para a UPA posteriormente, mas antes ela passou para os policiais o ocorrido. Segundo ela, o ex-companheiro, que não aceita o termo do relacionamento, teria chegado na residência dela, totalmente alterado, segundo ela, após fazer o uso de entorpecentes e passado agredida a mulher e quebrado o celular dela. Durante as agressões, o mesmo teria empurrado a filha do casal, uma criança de 10 anos, que teria caído ao solo, machucado e, durante essa queda, batido com a cabeça contra um bebê de 6 meses, filho mais novo dessa vítima, que também acabou lesionado. Os policiais de posse da característica do homem fez rondas pela região e conseguiu localizar esse homem, que acabou preso, homem de 28 anos, que já tem passagens na polícia e foi levado para a DEPAC. Dentro do camburão, durante o trajeto até a DEPAC, Israel, ele passou a chutar a viatura pelo lado de dentro e, ao abrir ali o compartimento de presos, o mesmo não quis ser levado para dentro da cadeia, para dentro da delegacia, onde seria autuado. Deu trabalho para os policiais que precisaram utilizar da força física para conseguir dominar esse homem e levá-lo para dentro da delegacia, onde ele foi autuado e a lei foi feita ali conforme o regimento. O homem foi ouvido e depois autuado em flagrante delito por violência doméstica, ameaça, dano e invasão de propriedade e vai responder ao processo fechado até que seja submetido à audiência de custódia e lá seja decidido se o mesmo continuará preso ou se será libertado para acompanhar o processo em liberdade. É, meu amigo, é difícil, hein? Que situação, hein? Mas não foi só essa a briga que teve, não. Uma discussão entre marido e mulher, ainda bem que essa aí não terminou em violência doméstica. Em compensação, terminou em esfaqueamento. Conta pra gente, Alfredo. Era finalzinho de noite de sexta, já começo de madrugada de sábado, quando a polícia militar foi chamada para comparecer na UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde um homem teria dado entrada o vítima de esfaqueamento. Fui lá, acompanhei a polícia militar por meio da força tática que estava presente, aonde ouviram do homem de 34 anos, que é morador do bairro Nova Americana, que teria discutido com a esposa e, durante a discussão, o enteado pegou uma faca e decidiu alguns golpes contra ele, acertando o pescoço e a cabeça. A vítima teria ligado para o SAMU e o SAMU levado a vítima até a UPA, onde recebeu atendimento médico. Como não corria risco de morte, os ferimentos eram superficiais, apenas cortes na cabeça e um nas costas, a qual ele teria recebido ali a sutura, os primeiros socorros e já estava liberado. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde prestou esclarecimento e foi liberado. Agora, a primeira DP vai acompanhar o caso e vai intimar aí esse enteado, um homem de 30 anos, para prestar esclarecimento e dar aí a versão dele dos fatos ocorridos durante essa discussão familiar na virada de sexta para sábado, ali no Nova Americana, região norte de Transagúcio. É, meu amigo Alfredo, chega fim de semana, o pessoal vem de aproveitar para descansar, curtir a vida, resolve entortar o caneco e aí vira essa brigaiada sem fim. Alfredo, vamos dar uma pausa, porque a próxima pauta é de bicicleta elétrica. Tem tudo a ver com uma reportagem que já já nós vamos falar. Porque agora a Mari Verdam, ei, agora a dona Mari vai, ó, se esbaldar. Tudo que ela gosta, tudo, 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 tudo. Estou falando de passos calçados, não é mesmo, Mari? Pois é, Israel, olha só, estilo, conforto e qualidade que os seus pés precisam é na passos calçados. Aqui do meu lado direito está a Isabela Noronha, que vai estar falando do quê? De estilo, olha a cara dela, cara do estilo treslagoense. Eu já cheguei em um patamar que eu quero conforto, entendeu? Então eu já estou aqui com conforto. Agora de qualidade, quem entende é o José Carlos, ele vai falar também pra gente tudo que você encontra na coleção outono que está chegando, né, Zé? Seja bem-vindo, seja bem-vinda também, Isa. Muito bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, né? A passos, como sempre, vem trazendo pra você muita coisa nova, né? E já trazendo de antemão toda a linha inverno que já está, não começou o friozinho ainda, mas já temos toda a nossa coleção preparada lá na loja pra receber você, cliente, da melhor forma possível, né? Proporcionando pra você o que tem de mais novo nas tendências. Olha, Isa, e falando de estilo, a gente está aí na Semana da Mulher, você sabe que a mulherada de Tres Lagoas gosta de andar estilosa, né? Sim. E estilo é o que não falta na Passos, né? Sim, temos várias opções, ainda mais foi como o José falou, na opção do inverno, olha essas botas que lindas. Temos coturno disponível e eu também estou postando tudo nos stories da loja. Gente, arroba Passos Calçados Tres Lagoas, é isso mesmo? Isso. Arroba Passos Calçados Tres Lagoas, já abre o seu Instagram aí, e já segue eles lá, porque novidade, essa daqui eu estou lembrando dela de uma caça ao tesouro, sabe? Que tinha lá nas redes sociais da Passos. E eu estou lembrando, ela chegou aqui, eu falei assim, gente, eu reconheço esse rostinho. Então já pega o seu telefone, já entra aí no Instagram da Passos Calçados Tres Lagoas e acompanhe todas as novidades. Para quem gosta de brilho como eu, olha isso aqui, gente. Não, vou até pegar essa aqui, ó. Essa daqui, maravilhosa. E eu estou falando que estilo e conforto, né? Esse salto aqui, você pode falar melhor do que eu, é muito confortável, né? É um dos saltos que hoje os especialistas de saúde que mexem na ortopedia falam que realmente é um salto que vai dar para proporcionar conforto para você, né? E não vai sair do estilo e elegância, né? Pois é, moleca. Que mais que nós temos, que nós trouxemos aqui hoje? Visano. Visano. Ó, essa é Visano, para você que curte, já tem, já sabe da qualidade da Visano também, né? Ó, essa é moleca. Maravilhosa. Então, coleção, outono, inverno chegando. E se você gosta daquele cano mais alto, né, Isa? Sim. Olha só, também tem sem saltinho. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Sem saltinho, muito confortável. Passos Calçados fica onde? Nós estamos localizados no centro, na rua João Carrato 166, né? Ali bem a próxima praça. E a Passos também, além de trazer tudo essa novidade, a nossa forma de parcelamento em 10 vezes sem juros no crediário, facilitado, né? Somente RG e CPF, você indo na loja, você já começa a desfrutar desses benefícios que a loja fornece para vocês. E também, eu quero convidar todas as mulheres, né? Que nós estamos na Semana das Mulheres, né? O Dia da Mulher agora, sexta-feira. Vamos dar um excelente café da manhã para vocês. Então, convido a todas vocês que estão indo na loja, conhecer não só conhecer a novidade, mas tomar um café da manhã com a gente lá. Que bacana. Ô, Isa, me fala uma coisa. Hoje, vocês trouxeram botas, né? Sim. Feminino, mas masculino, infantil, também tem lá. Tem. Temos várias opções e fora que não temos só essas cores, né? Temos variedade de cores lá na loja. Então, por isso que eu falo, acompanha o Instagram da loja que eu posto tudo para vocês. Antes do gerente colocar os preços, eu já estou postando. Olha isso. É verdade, é verdade. É tudo que a gente precisa, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. Da próxima vez, traz mais cores, que eu acho que as mulheres estão também numa pegada de cor. Vamos, vamos colocar assim. Traz mais cores e olha, passos calçados aqui em Três Lagoas para você, para a vovó, para a titia, para a criançada. E não é só calçado, vocês sabem muito bem disso, né? Perfume, telefone, semi-joia, né? Semi-joia, né? Semi-joia também. Então, atenção, maridos de plantão. Ó, recado, hein? Passos calçados ao lugar certo. Israel Espíngula. Muito bem, dona Mari Verda. Bom, voltamos para o nosso pulseira de prato e as ocorrências policiais. Veja só. Um homem de 40 anos, que transitava com uma bicicleta elétrica, fica ferido após ser atropelado por um carro que não respeitou a sinalização de trânsito, o pare. Agora, novamente comigo aqui, o Alfredo Neto. Alfredo, daqui a pouco, inclusive, nós iremos exibir uma reportagem falando aí da regulamentação da bicicleta elétrica. O que é bicicleta elétrica? O que é ciclomotor? Onde cada um desses veículos tem que se comportar no trânsito? Inclusive, meu amigo, ano passado, ano retrasado, não me lembro, eu fui muito criticado porque, você sabe, eu gosto muito de bicicleta, fazia muitas trilhas, pedalava. Fiz uma reportagem sobre o que é bicicleta elétrica, bicicleta de pedal assistido, o que é ciclomotor. E aí, a pessoa não gostou muito, não. É um veículo que veio para ajudar? Sim, é um veículo barato, perfeito, não polui nada, não. Mas a pessoa que conduz, a pessoa que está pilotando, precisa saber da legislação, para não acontecer o que aconteceu neste sábado. Alfredo, não é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Antes de já entrarmos na informação, quero até ressaltar o que você está colocando, que independente de qualquer veículo, todos têm que respeitar as normas de trânsito, inclusive pedestre. Pare, é para parar, não é porque a bicicleta não está no leito carroçável com os outros veículos que têm esse aval para poder atravessar, pare, passar em cima de calçada de qualquer jeito. Na faixa de pedestre, se estiver do lado empurrando a bicicleta, é pedestre, os veículos têm que parar. De bicicleta, é o ciclista que tem que parar e esperar os veículos passarem. E muitos acabam se lançando na frente, colocando em perigo a sua própria vida e a vida de terceiros. Enfim, é necessário ter uma regulamentação e sim ter uma fiscalização, porque muitos acreditam que somente os veículos automotores, a qual as pessoas foram submetidas à habilitação, precisam estar enquadradas nas regras, se não é. Infelizmente, as regras são para todos e todos têm que cumprir. Mas já entrando nesse assunto, Israel, no sábado, às 14h20, um homem de 40 anos acabou gravemente ferido, com uma lesão grave no rosto, após a bicicleta elétrica que ele estava na rua Joaquim Martins ser atingida por um carro Fiat Strada, de cor vermelha, que fazia a rua José Carlos Queiroz da Clodoaldo Garcia, ali da Iamaguti, sentido Clodoaldo Garcia. O motorista do carro, um homem de 39 anos, relatou que não teria percebido o pare e atravessado a sinalização sem perceber. Segundo ele, como a rua José Carlos Queiroz é preferencial da Iamaguti até aquele trecho, e depois ela volta a ser preferencial novamente, 100 metros, na próxima esquina, então aquela única rua, sendo ali um páreo obrigatório, acabou trazendo confusão e fazendo essa perda espacial desse condutor que não conseguiu ali frear o veículo e bateu violentamente contra esse ciclista que foi arremessado contra o para-brisa do veículo, aonde bateu o rosto, e depois foi lançado contra o solo. O SAMU e o corpo de bombeiros foram até o local, a vítima foi socorrida consciente, mas desorientada por conta das lesões na face e levada para o hospital auxiliadora. A polícia militar foi até o local, fez o registro da ocorrência, o motorista desse carro ficou no local e motoristas que passavam pelo local, Israel, reclamavam da sinalização, não que falta, tenha sinalização. Mas devido à rua Joaquim Martins, durante a insistência do bairro Parque São Carlos de Santos Dumont, ela sempre foi um, sempre tem sido um páreo e todos aqueles que saíam da Yamaguchi e iam sentido Clodaldo Garcia e vice-versa, tinham a preferencial, somente aquela rua ter virado preferencial acabou trazendo aí uma confusão para alguns condutores no trânsito. Inclusive nessa rua, já noticiamos até acidente fatal, aonde um motociclista acabou não percebendo o páreo, estava na rua Irmãos Escamestre, bateu em um veículo, um ônibus, e acabou indo a óbito no local, no dia dos fatos. Infelizmente, essa vítima é mais uma na estatística, temos aí outras ocorrências de acidentes, a qual tivemos no sábado, inclusive, a grave, aonde a vítima foi transportada inconsciente após um acidente envolvendo a moto e um veículo na rotatória da BR-158, com a entrada ali do bairro Jardim Montanini. Infelizmente, a gente vê que o trânsito volta a ficar violento em 3 agosto e fica aquele recado para todos os usuários, independente de qual veículo esteja ou esteja a pé, é importante a colaboração de todos para que ninguém faça parte da estatística em Israel. Tá certo, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata. Bom, e a gente continua ainda falando sobre bicicleta elétrica. Independente se você está numa bicicleta elétrica, se você está numa bicicleta de pedal assistido, se você está num ciclomotor, você faz parte do trânsito e precisa respeitar a legislação. Até mesmo um ciclista de bicicleta normal precisa respeitar. Pensando nisso, que o CONTRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, divulgou uma resolução para esclarecer regras para o uso de bicicletas elétricas e os ciclomotores. O que pode e o que não pode. Confira na reportagem do Cidney Cardoso. Eles são modernos, práticos e econômicos. As bicicletas elétricas e os ciclomotores se popularizaram em Três Lagoas. A estudante de direito, Lana Luisa, tem carteira de habilitação, mas usa uma bicicleta elétrica para ir ao trabalho e também para a faculdade. Ela observa que muitos acidentes acontecem devido às pessoas não seguirem as regras de trânsito. Eu acho que é uma velocidade que as pessoas podem alcançar sem se negar e aí acaba que as pessoas usam de qualquer jeito. Por isso que tem tanto acidente de bicicleta elétrica. E aí as pessoas que estão de fora também não sabem uma forma como lidar com essas bicicletas elétricas, porque não pode andar no meio da rua, mas aí se você anda no canto já é mais perigoso. Quando tem ciclofaixa é muito melhor, só que quase não tem, né? Quase não tem. Aí tem que andar no canto. Aí às vezes já aconteceu de carro abrir porta, do nada, aí acidente já aconteceu. Agora, os condutores devem se adaptar às novas regras estabelecidas pelo Departamento Nacional de Trânsito, o CONTRAN, conforme uma resolução que esclarece a diferença e obrigatoriedade no uso desses tipos de veículos. A bicicleta elétrica possui até mil watts de potência e pode chegar até 32 km por hora. É recomendado o uso de capacete de ciclista, luvas e óculos de proteção. E podem circular no mesmo lugar que a bicicleta convencional. E na ciclovia e na ciclofaixa, quando não houver, nos bordos da pista, no mesmo sentido de circulação dos demais veículos. Já o ciclomotor, mais conhecido como o Cinquentinha, possui até 4 mil watts de potência e pode chegar até 50 km por hora. É obrigatório o condutor ter carteira nacional de habilitação, a CNH, ou autorização para conduzir ciclomotor, a ACC. E é recomendado o uso de capacete de motocicleta e circular na via pública. Há também outros tipos de equipamentos que são considerados ciclomotores, como patinetes e monociclos. Eles possuem até mil watts de potência e podem chegar até 32 km por hora. Não é obrigatório ter CNH ou ACC, mas é recomendado o uso de materiais de segurança. A regulamentação e fiscalização de circulação de bicicletas elétricas e ciclomotores é de responsabilidade do município, como explica a gestora de atividade de trânsito do DETRAN, Elijane Coelho. E poder ou não andar na ciclovia depende de regulamentação municipal. Então, cabe a cada prefeitura definir se pode, se não pode, até que velocidade que ele pode andar. Já os cicloelétricos, eles devem seguir as normas dos ciclomotores. Então, ele deve andar nas pistas, na pista de rolamento do lado direito da pista. Não pode andar em vias onde são permitidos mais de 50 km por hora. Dados do pilotou de trânsito da Polícia Militar apontam que, nos dois primeiros meses do ano, foram registrados seis acidentes com bicicletas elétricas em Três Lagoas. Já no ano passado, ocorreram 71. A quantidade de acidentes envolvendo ciclomotores também é alta e já somam 80 ocorrências em 2024. A regulamentação e fiscalização do uso desses veículos em Três Lagoas pode ajudar a diminuir o número de acidentes e tornar a circulação dos condutores mais segura. A bicicleta elétrica que chegou na cidade para ajudar e facilitar a vida do povo, Três Lagoas. Mas, por causa dessa bicicleta, também acontece muito acidente, porque não tem regulamentação. Eles andam junto com os carros, com os motos. E não é todo mundo que sabe pilotar direto. É por isso que, tipo assim, quem não tem essa direção defensiva, quem não tem essa visão difusa, acaba de acontecer muito acidente aqui mesmo, na cidade. Em Três Lagoas, o Departamento de Trânsito elabora um plano municipal de regulamentação para o uso desses veículos. E o CONTRAN estipulou até dezembro de 2025 que, para as cinquentinhas, devem ser providenciados o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, o CATE, e o Código Específico de Marca, Modelo e Versão. E ainda no meio da rua, tá? No meio da rua, tá? No meio da rua. Eu fico imaginando... Eu não sei vocês, Rael, o pessoal de casa... Na nossa época, eu andei muito de bicicleta, quase minha vida inteira. Eu andava quase subindo na sarjeta. Juro pra você, de tanto medo que eu tinha de ser atropelado. Mas eu não sei o que acontece com o pessoal hoje, que é de bicicleta normal, bicicleta elétrica, que eles ficam o quê? No meio da rua. Essa é a verdade. Vamos dar um pulo lá, então, Mário, no nosso portal RCN67. Vamos. Porque lá está rolando uma enquete. Diretor, vamos lá na parte de enquete, onde você pode participar também dando a sua opinião. É lá no finalzinho, né, diretor, a enquete, né? Uau, você tá vendo? Tá aqui no portal, primeira tela. Vai rolando, vai rolando, vai rolando. Então, até chegar na parte da enquete. Tem podcast, tem especial, tem a Solset, o RCN67. Aqui, ó, enquete. Você acha que ainda falta regulamentação para o uso de bicicleta elétrica? Fiquem à vontade. E aí, você, qual que é a sua opinião? Falta legislação? Falta lei? Como o mesmo Mário disse? Exatamente. Essa é a enquete do nosso portal, já tirou o portal? Aí, ó, do nosso portal RCN67, perguntando. E aí? Nós queremos saber a sua opinião. É legal a gente falar um pouco, né, sobre essa enquete. Por quê, Israel? Às vezes, muitas das vezes, quem tá nos assistindo que tem bicicleta elétrica, vai falar assim, ah, mas eles estão fazendo isso por maldade. A gente faz isso exatamente para te prevenir de um acidente, para prevenir a sua vida. O que a gente tá fazendo aqui é isso. Não, ah, não gosto de bicicleta elétrica. Não, eu acho que é um avanço que nós tivemos de economia, assim, ó, impecável. Só que muitas pessoas não estamos generalizando, tá? Porque esses dias eu vi uma mãe que carregava a criança na garota da garupa da bicicleta e a criança estava até com o capacete. Olha isso. Então, assim, a gente não estamos generalizando, mas para cuidar melhor da sua vida, a gente tá fazendo isso. Então, fique à vontade, pode acessar o nosso portal RCN67 e dar a sua opinião. Exatamente, dar a sua opinião. Eu, quando eu posso, posso vir de bicicleta e todo mundo sabe que eu venho de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta. Amo a bicicleta. Por questões de organização da família, hoje eu tô usando menos. Sim. Mas sempre vim de bicicleta e sempre usei o capacete. Ah, então você quer dizer que o seu João Pedreira, que tem bicicleta, não tem dinheiro para comprar capacete, é proibido? Não. De maneira alguma. Deixa ele pedalar sem o capacete. Mas siga as regras de trânsito. Desde que respeite, né? Respeite a velocidade, ande ali na faixa que você quer destinar para a bicicleta. Se você não sabe, como a Mari mesmo disse, é próximo ali do meio fio. Você entendeu? É ali que é o lugar de ciclista. Você que tá pedalando sua bicicleta elétrica, até 32 quilômetros você pode usar ciclofaixa. Acima disso, você tem que usar a mesma faixa de uma motocicleta. É, na pista da direita. Como se fosse uma motocicleta, para a sua segurança. E por favor, o uso do capacete. Pois é. Participe conosco lá no portal RCN67. Você então vai interagir respondendo a nossa enquete. Muito bem. No próximo bloco tem mais TVC. Na rua. Olha só. E também a gente tem aí, fala muito de promoção. Então não sai daí não, a gente volta já. BBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases. Um mais oitocentos gramas. Quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido. Mini Love and Care. Nove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Tal com anjinho, nove e noventa e nove. Pomada milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove. Por dezenove e noventa e nove. Tapete berlim um e quarenta por dois metros. Por apenas noventa e nove e noventa e nove. Quadro caixote sessenta por noventa. Só sessenta e quatro e noventa e nove. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em doze vezes sem nada de juros. Lojas GE. A gigante do celular. O mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa e nove e sem juros. Multifocal foto, doze vezes de trinta e sete e noventa e nove e sem juros. Preço único nas armações de quarenta e nove e noventa e nove. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, duzentos e oito centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de dois mil e vinte e quatro. Consulte o regulamento. Olá Três Lagoas, você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, cento e sessenta centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o MSCAP está sorteando trezentos mil reais. É a mulherada que tá nos amando. E você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Manda um joinha pra quem tá comprando. No primeiro sorteio, dez mil. No segundo, dez mil. No terceiro, quinze mil. No super giro da sorte. Cinquenta prêmios de mil reais. E aí serão cinquenta ganhadores. E no quarto sorteio, trezentos mil reais. Isso mesmo, trezentos mil. E uma só vez, MSCAP, ajude e concorra. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Obrigado pela companhia. De volta com o TVC agora. E o quadro é TVC na rua, onde você participa comigo. E olha só o que aconteceu ontem na rua Jamil Jorge Salomão, no bairro Parque São Carlos. Transformador, gente, pegou fogo. Essa onda de calor é tão grande que até o Transformador não resistiu. E olha lá o fogo, seu Natan. Já tinha visto isso? Rapaz, que coisa, hein? Dá até medo, né? Olha o fogo lá, gente. É impressionante que até o Transformador pegou fogo por conta desse calor. E aí é claro que os moradores filmaram e mandaram Israel do céu! Veja essa situação. O Transformador pegando fogo. Que perigo! E aí esse Transformador é a base de óleo, né? Claro que pegou fogo, se alastrou, acionaram o corpo de bombeiros, como vocês estão vendo pelas imagens, para tentar conter. Mas e aí? Faz o quê? Né? Bombeiros tiveram que apagar o fogo com pó químico para não virar uma tragédia. Os moradores ficaram sem energia. Esse fato aconteceu ontem por volta das 18 horas. A companhia de energia elétrica foi informada dessa situação, foi até o local e o restabelecimento da energia, da luz, só voltou por volta das 21 horas. Ficaram três horas sem energia elétrica. Que situação, hein, gente? Que coisa! Mas está aí o registro. Obrigado aí às pessoas que mandaram para nós aí o vídeo, foto deste fato. E a gente disse, é bom, né? Vocês participarem aqui com a gente. Eu fico muito feliz, inclusive, o pessoal do bairro Santos Dumont, do Parque Santos Dumont, participando aqui com a gente, trazendo aí as fotos, trazendo aí as imagens deste transformador pegando fogo. Muito bem. Calma. Respira. O TVC agora está muita coisa, não é mesmo? Vem aqui nessa câmera de cá. Por quê? Você pode participar sim. Basta mandar para o 3509-7500. Esse é o nosso canal de comunicação, onde você participa comigo. É, no TVC na rua. Mande sua foto, mande o seu vídeo e venha fazer parte, tá bom? Agora sim, Mari Verdano. Cheguei para falar com você, Três Laguenço, porque, olha, tem uma oportunidade que você não pode perder. É a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, você não está ouvindo nada não, você não está equivocado. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi, gente, mais estável do Brasil. E ainda, né, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pegue o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234. Tem também aqui, ó, no cantinho meu esquerdo, seu direito, esse QR Code. Pode pegar aí a sua câmera, espelhar aqui no QR Code que tem todas as informações. Mas se você preferir, pode também acessar claro.com.br e saber de todas as informações. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Dando sequência, atenção microempreendedores, é, assim como acontece com a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, vocês também têm prazo para entregar, para prestar contas na Receita Federal. Confira. Aquele que não fizer a declaração, ele vai ficar sujeito à multa, né, para entrega posterior e pode ter o serviço suspenso, tá? Como é que o MEI faz essa declaração e qual é o canal que ele tem que prestar contas aí com a Receita Federal? Ele pode entrar através do portal do MEI, né, no gov.br e informar lá o valor que ele faturou. Ou se não, ele pode vir também ao SEBRAE, que nós realizamos essa declaração de forma gratuita para ele. Agora, Márcio, a procura para fazer essa declaração, como é que está essa situação aqui em Três Lagoas? Ainda está um pouco baixa, viu? O pessoal espera, como bons brasileiros, eles esperam chegar ao final do prazo para fazer. Mas a gente recomenda que eles já corram atrás, porque chega, quanto mais perto do limite chega, mais o sistema fica congestionado e aí ele fica sujeito a não conseguir entregar dentro do prazo. É justamente isso que eu ia perguntar. Assim como acontece com a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, o MEI também tem que enfrentar esse sistema mais lento. E no caso do MEI que não fizer essa declaração, você falou dessa situação que ele pode perder. Existe um teto, um limite de valores que ele precisa declarar? Exato. O MEI, ele já tem o limite de R$ 81 mil que ele pode faturar no ano. Agora, quem se formalizou em 2023, aí esse limite é menor. Ele é proporcional ao número de meses que ele esteve formalizado durante o ano de 2023. Márcio, para a gente finalizar, gostaria que você ressaltasse, explicasse para quem é MEI, a importância e o dever de prestar contas com o Leão. Bom, a importância inicial realmente é a multa, a questão da multa que ele tem se entregue depois. E se, por exemplo, ele fica durante um, dois anos sem entregar, aí a receita bloqueia o MEI. Então, ele tem que, causa todo um transtorno para ele correr atrás depois para regularizar isso aí. Assim como acontece com a pessoa física, ele também pode contar com a ajuda de um contador? Sim, mas no caso do MEI, o Sebrae mesmo dá esse apoio de forma gratuita. Olha, já voltou aqui para mim. Gente, estou aqui para falar, sabe o quê? De loja G, a gigante do celular. É isso mesmo. A gente, de repente, está no final de semana, a gente precisa talvez de um copo para a cozinha, uma casinha para o cachorro. Então, tudo o que você precisa, presta atenção, tudo o que você precisa para a sua casa, para a sua cozinha, para a sua sala, você encontra na loja G. Olha só. Detona preços das lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Viu só tudo isso que eles falaram aqui e mais um pouco. Tem brinquedo para criançada, tem material escolar, se você ainda não comprou tudo, está faltando alguma coisa, de repente, corre lá, que na loja G, a gigante do celular, você encontra tudo, divide até 12 vezes nos cartões. Ó, aqui no Centrão de Três Lagoas, Rua Munir Tomé 451, a gigante do celular. Israel Espíndola. O Supremo Tribunal de Justiça, o STF, concluiu o julgamento de uma ação que garante a Três Lagoas um recurso de compensação ambiental no valor de R$ 79 milhões. A sentença foi transitada e julgada e não cabe mais recursos. Ana Cristina Santos. O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu foi condenado a destinar o recurso de compensação ambiental às unidades de conservação localizadas em Três Lagoas ou na aquisição de áreas para criação de novas unidades nos limites territoriais do município. O promotor de justiça do meio ambiente em Três Lagoas, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, autor da ação, foi intimado na semana passada sobre o final do julgamento do recurso apresentado pelo Imaçu no STJ, que manteve as decisões de primeira e segunda instâncias, condenando o Instituto a aplicar o valor da compensação no município e impactado pela indústria de celulose, no caso Três Lagoas. Nós tivemos, através de uma decisão aqui da Justiça Local, do Poder Judiciário, através da nossa juíza aqui, dos registros públicos, a doutora Aline, na ocasião, em 2017, ela entendeu também que era caso de que os recursos financeiros originários das compensações ambientais das fábricas instaladas deveriam ser utilizados exclusivamente no município de Três Lagoas. Nós, na época, nós ajuizamos a ação, arguindo que nós tínhamos todos os impactos positivos e negativos no município de Três Lagoas, impactos diretos e indiretos. Então, nós entendemos que era caso, sim, de aplicação da lei, para que nós ficássemos com esses recursos financeiros e esses recursos fossem utilizados dentro da municipalidade. Então, é uma ação inédita para esses efeitos e, para a gente, é uma satisfação que esses R$ 24 milhões atualizados desde 2017, nós vamos atualizá-lo, né, e sejam investidos aqui no nosso município. Inicialmente, o valor era de R$ 24 milhões pagos em compensação ambiental pela empresa Eldorado Brasil ao Instituto devido ao projeto de ampliação da fábrica. A decisão prevê que os valores sejam pagos com juros e correção, totalizando, atualmente, o montante de R$ 79 milhões que devem ser destinados ao município como forma de compensar os impactos causados pela fábrica. O montante tem que ser aplicado exclusivamente em unidades de conservação. Você pode aplicar em gestão, né, gestão das unidades, né, então, por exemplo, na gestão da unidade, cercamento, compra de veículo para atendimento, compra de um veículo para atendimento animal, por exemplo, né, então, esses investimentos podem ser realizados. Nós temos aqui a unidade de conservação do Parque do Pombo, já com praticamente 10 mil hectares, e que o município, ele fica em dificuldade até para gerenciar, né, e gerir aquele espaço. E esse recurso, ele vem da sustentação para que o município de Três Lagoas possa, de uma forma muito mais tranquila, fazer esse trabalho ou criar novas unidades, viu? A gente pode, logicamente, com recursos financeiros, adquirir novas unidades de conservação para proteção dos nossos animais silvestres, né, para proteção das florestas ainda existentes, né, e a gente manter um pouquinho essa unidade ambiental de sustentação mínima, né, para nós. Inicialmente, foi cogitada a possibilidade deste recurso ser aplicado na conservação das lagoas que dão nome à cidade. Entretanto, a legislação não permite e determina que esses recursos de compensação ambiental sejam aplicados exclusivamente em unidades de conservação. Nas lagoas, infelizmente, não. Mas a cascalheira, nós temos a unidade de conservação. A cascalheira, não tenho absoluta certeza, Ana, mas ela, ela, me parece que ela é uma unidade de conservação. Ela poderia ser investido nela. Olha aí. Tem que ser destinado, vamos fazer cumprido. Isso aí. Agora, aquele momento de dar um abraço pessoal. E eu quero começar aqui, mandando um abraço para a Dona Elza. Olha, Dona Elza. Ela que está lá no condomínio Bem TV. Olha. Ela que é a mãe do Jefferson. E não perde um programa nosso. Então, ó. Beijo, Dona Elza. Um abraço também para o Jefferson. Muito obrigada aí pela audiência, viu? Muito bem. Vamos de WhatsApp? Vamos de WhatsApp. Eu falo para vocês que o WhatsApp é isso. Você interage aqui com a gente, manda sua mensagem de texto. De repente tem aniversário ante por aí, você manda aqui para mim também. Israel, mês de março é um mês muito especial, né, gente? Mês das mulheres. Meu aniversário, mas não para por aí não, viu? Não. Porque tem aniversário de casamento também. E olha só essas fotinhas que o nosso diretor vai colocar aqui. Olha aí. Eu quero mandar um beijo para a Débora, para o Jefferson Rancan, que estão comemorando nesse 4 de março, Israel, 24 anos de casados. 24 anos. Olha isso. Seu Jefferson vai direto para o céu, hein? Para aguentar a Dona Isabela, o seu Natan e a Dona Débora, já está com o passaporte. Quem vai direitinho é a Débora, viu? Também. Para aguentar a Isabela e o Natan, né? E o Jefferson. E o Jefferson, olha, já vai direto para o céu. Ai. Sem, ó, fica tranquilo, que é free, já direto. Ó, um beijo para vocês, que Deus abençoe, continua abençoando vocês, essa família maravilhosa. E os irmãos Rancans, viu? Porque isso, ó, tudo isso aqui eu acho que é surpresa. Não é, Isa? A Isa está por aqui. É a surpresa dos irmãos Rancans para vocês. Isso é fruto... É 4 de março, onde começou tudo. Pois é, isso é fruto aí da família de vocês. Então, ó, beijão para vocês, tá? Felicidades para o casal. E, ó, aproveitando que nós estamos aqui no WhatsApp, eu queria prestar contas com a nossa audiência, Israel. Opa! Porque na sexta-feira passada teve o quê? Teve essa empresa, certo? Certo. Nós estávamos lá comemorando 21 anos da Rede de Postos Sete Mares e nós fizemos um sorteio aí... 20 litros de combustível. Exatamente, de 20 litros. Ó, tinha essa fotinha aqui para o pessoal curtir, comentar, seguir as quatro contas, né, da Rede de Postos Sete Mares e nós fizemos o sorteio. Mas, diante da correria, não deu tempo da gente passar aqui. Então, meu diretor, por favor, pode colocar na tela o nome da sorteada. Ó, Nath Underline Cazeker, né? Ela comentou lá, hashtag eu quero essa gasosa. E depois também a gente foi ver se ela estava seguindo todos, todas as páginas da Rede de Postos Sete Mares. Então, ó, seguindo, seguindo, seguindo e seguindo. Então, parabéns aí para você que participou. Já entramos em contato com ela, ela tem até quarta-feira para vir retirar o voucher do prêmio e ir até o posto Atlantique. Muito bem, dona Nath. Você ganhou 20 litros de combustível, hein? Que coisa boa. E por falar em ganhar, no próximo bloco, vamos mostrar os primeiros classificados da promoção à Casa dos Sonhos. Exatamente. Foi sabadão. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, ó. Não sai daí. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para esse Dia Internacional das Mulheres e presentear a sua mulher amada. Um presente ideal que você encontra aqui na Verde Flora. e um preço excelente na mesma Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra de café da manhã, de chocolate, orquídeas, buquês, rosas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E nesse mês de março, a loja vai estar repleta de promoções. A rosa no deserto vai estar R$15 a R$30 no Pix ou Dinheiro. Os botões de rosa vão estar R$10 sem embalagem e R$12 com embalagem. Então, o presente ideal para essa mulher amada é aqui na Verde Flora, Avenida Codaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então, está esperando o quê? Vem para a Verde Flora! Olá, Traslagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí! Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Pode adquirir o MSCAP e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o MSCAP está sorteando 300 mil reais. É a mulherada que está nos amados. E você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Bando um joinha para quem está comprando. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No super giro da sorte, 50 prêmios de mil reais. Serão 50 ganhadores. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, ajude, concorra. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Pé da realização de faturar uma casa mobiliada. Quem conta para a gente é o Albert Silva. O sábado começou bem cedo e animado para quem comprou nas empresas parceiras e acreditou na sorte da conquista da tão sonhada Casa dos Sonhos. O grupo RCN esteve na Lagoa Maior, transmitindo ao vivo a classificatória da primeira etapa. Com a ajuda do público presente e à torcida, os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta, ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria. O gerente de produtos, Fernando Moraes, destaca a promoção e o evento, que será feito todos os meses. A primeira classificatória da promoção Casa dos Sonhos aqui no ginásio da Lagoa Maior. A gente tem muita felicidade em olhar no olho de cada um, ver a emoção de cada um, sentir a emoção de cada um, a partir do momento que coloca a mão na urna, retira a chave, depois abre essa porta e já confirma a sua presença para outubro no final da nossa promoção. Então, é o primeiro evento e todos os meses a gente vai se encontrar, seja aqui no ginásio da Lagoa ou em outro ponto da cidade, para essa promoção incrível, a maior promoção que o Três Lagoas já viu. Parceiros da promoção da Casa dos Sonhos tiveram presentes e torcendo para os seus clientes que foram sorteados para a próxima fase. E falaram da parceria de sucesso com o grupo RCN. Assim que foi nos apresentado o projeto da TVC, a gente já apaixonou. Fechamos aí cliente ouro para ficar juntinho com vocês, para participar, lembrando que é só ir na rede de Poços Sete Mares, lá tem o QR Code, todo o material já distribuído pela TVC, para que tudo seja muito bem organizado, né? Então é só você ir lá, apontar a câmera do celular, se cadastrar e esperar, gente. Não deixe de participar, eu sei que você tem a sorte em suas mãos. É uma casa, uma casa mobiliada, com vários projetos, tem teto solar, tem energia, se não me engano, IPTU pago. Internet maravilhosa, é um projeto incrível. Nós estamos amando estar com vocês. Para nós é um grande privilégio estar participando dessa promoção, sendo que a nossa internet também é grandiosa, tanto quanto essa promoção, o melhor internet de Três Lagos. E para nós é um privilégio estar participando dessa promoção. E o legal é que nessa casa já vai ter a internet, e a internet da? Da DMS Fibra Óptica, a melhor internet de Três Lagos. Então quem é privilegiado de ser sorteado na promoção, já vai ganhar um ano de internet grátis também. Para nós o Instituto é muito gratificante poder proporcionar a pessoa realizar um sonho. Quem não quer uma casa própria, não é verdade? E vocês, clientes, continuem participando. Vai que chega a sua vez, não é mesmo? E esse rostinho aí, vocês lembram? É a Maria Helena, participante do reality show Essa Ronda é Minha. Hoje, representante do Gás Avenida, parceiros da promoção. É uma experiência incrível, foi um prazer estar participando como participante. E agora, estando lado a lado com o Gás Avenida, está sendo maravilhoso. Tem muita gente interessada, ligando, querendo QR Code, indo lá. Então a gente fica muito feliz. Torcemos para que um dos nossos clientes seja o sorteado premiado e que vocês tenham cada vez mais sucesso. Cara, para a gente é maravilhoso estar fazendo essa parceria com essa empresa tão fantástica. Toda cidade que a gente chega, a gente tenta fazer bastante parceiros. E vocês foram os parceiros, a RCN foi um parceiro muito bacana que a gente conseguiu aqui em Três Lagoas. A Lé é uma empresa nova aqui em Três Lagoas, porém a gente chegou aí para ficar mesmo, com a intenção de ficar. E para revolucionar o sistema de moradia de Três Lagoas e do Brasil. Agora é aquele momento em que o pré-classificado, ó, já tem participante que já está, ó, na final, viu? Já está ali, ó, no pezinho, para a próxima fase. O Renivaldo Alves foi o primeiro a abrir a porta da Casa dos Sonhos. A emoção era tanta que não dava para esconder o nervosismo. Já estava com o pé na chave, andando lá na casa. Como é que foi a emoção lá? É, é muito, muita emoção. É, primeiro que eu fui de início, né, já peguei a chave errada, mas assim que o parceiro pegou a outra também errada, aí acelerou mais ainda. Como é que o coração fica? Fica bem batendo forte. Está pertinho agora, né? Está, está bem próximo. A Dona Maria que o diga. Ela orou muito e as preces foram ouvidas, né, Dona Maria? Orando e pedindo a Deus, né? Para Deus é uma emoção muito grande, né? A gente fica nervosa, fica trêmula, né? Mas é uma grande alegria. Agora já está com o pezinho já na casa, hein? Se Deus quiser. O diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, destaca as promoções que o Grupo RCN tem feito nos últimos anos. Quem é que não almeja ter uma casa própria? Todos nós, né? A gente nasce e cresce na casa dos nossos pais e depois quando se prepara para casar, a gente quer ter a nossa casa, o nosso canto. E essa casa vai ser uma casa bem construída, vai ser toda mobiliada, com energia solar, enfim. Ela, dentro do que está previsto, uma casa aí de aproximadamente 58 metros quadrados, ela vai atender as necessidades de uma família pequena que está se iniciando, né? E vai ficar livre do aluguel, que é um dos fatores que impactam muito a vida do assalariado. Enfim, é o Grupo RCN na vanguarda, como foi quando lançou o reality show pela primeira vez com o Fiat, né? Onde quase 11 pessoas ficaram lá dentro, depois vieram as motos. E assim, mensalmente, a gente vai fazendo promoção, como essa última, paga o seu IPTU, paga o seu IPVA, né? Sorteia lá uma importância razoável, que ajuda você a pagar uma conta. E isso tudo é possível porque os nossos clientes, os nossos anunciantes, acreditam na força dos nossos órgãos de comunicação, que conjugados entre rádio, televisão, jornal, rede social, site e tudo mais, alavanca a promoção, fazendo com que o resultado do anúncio do cliente que quer vender o seu produto alcance o objetivo, que é o de incrementar as suas vendas. Que bacana. Tô aqui ajeitando. Que bacana. Maravilhoso, né, Israel? Mari Verdana. E o pessoal lá, que estava com a gente, naquela ansiedade, coração a mil, olha só, eu estava com coração a mil por eles. Muito bem, então vamos conhecer agora quem já está na final. Vamos lá? Vamos lá. Renivaldo Alves, cliente da Estoque Materiais de Construção. Simone Marques, cliente do Posto Paratini Key. Isadora Pini, cliente do Instituto Visão Solidária. A Maria Galdino, cliente da Rede Pós Sete Mares. Pois é, Olga Helena, cliente da Morena Mulher. Natália, cliente de Cicobi Metalcred. Pois é, também tem aqui, ó, a Cleice L. Praxedes, cliente da DMS Fibra. Não esquece da Karen Paula Cavalcante, cliente da Sete Farma. E o Denivaldo Gonçalves, cliente do Comercial Mariano. O Luiz Ferreira de Lima, cliente de Multissolda. Pois é, temos mais aqui. Amarildo Franco? Isso. Amarildo Franco Agueiro, cliente do Depósito de Gás Avenida. Felipe Silva, cliente Megatec. A Carolina Mendes, cliente da Cacipax. Luiz Carlos da Silva, cliente Espaço Vip. Natália Félix Ange... como é? Angeli. Angeli, cliente da Chocopax. A Ana Clara Santos, cliente da Qtuts da Tene. Valdenir Roberto Baldin, cliente da Telas Concórdia. Maria Aparecida Pereira, cliente Pet Shop Cat Dog. Pois é, esses são os finalistas aí, que já estão com um pezinho em Israel lá em outubro. Pra concorrer numa casa novinha, com mais de 200 mil prêmios, com internet da DMS Fibra. E também energia solar da Ener3. Rapidinho, vamos para o Facebook, mandar o recado pessoal que já está bombando. Exato. Cultura TVC, aqui comigo está a Sueli Fernandes, mandando um bom dia. Bom dia pra você também. O Alexandre Garcia, lá do Paraná Pungá, junto com a gente. Marcelo Batista, isso não é falta de respeito. É sim uma extensão da casa dos que fazem isso. Porcos imundos. Falando do lixo descartado errado. Muito obrigada por interagir aqui com a gente, Marcelo. Mal exemplo pro bairro, parece que mudaram o chiqueiro pra ir. Pois é. E é poucos, tá, Marcelo? São poucos. Exatamente. A Cleide Silva também. Bom dia, Mari Israel. Uma ótima semana pra você também. A Cleide, também conosco lá direto do Macapá. Obrigado, Riba. Vamos para o JP News? Olha, por aqui também uma galera. O Cícero Flamenguista. Bom dia, Israel e Mari. Ótima segunda-feira pra vocês. Estamos juntos. Flores Valdo Quirino. A Glaucia Machado, linda Isabela Noronha Gonçalves. Ah, da Faças. Que estava aqui, né, da Faças. Um beijo pra você, Glaucia. Apareça mais vezes. Ana Luíza Guedes, bom dia. Loja top. Acompanhando aí também. O que mais? A Monique Marques também conosco. A Glaucia Machado, nossa Miss Team Dreams International. É, Miss Team. Verdade, ela estava contando aqui pra nós a carreira dela, viu? Maravilhosa. Viviane Correa, uma salva de palmas. Obrigado pra você também, Viviane. Um beijo grande. Aí a Glaucia novamente comentando a Passos. A Celina Santos, bom dia pra todos vocês. Bom dia. Bom dia pra você também. Pra todos vocês. Tem mais? Acabou. Acabou. Muito bem, rápido intervalo e a gente volta já. Não sai daí. BBC Agora Adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o MSCAP está sorteando 300 mil reais. É a mulherada que estava tomando e você vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, manda um joinha pra quem tá comprando. No primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, 15 mil no super giro da sorte. 50 prêmios de mil reais serão 50 ganhadores. E no quarto sorteio, 300 mil reais, isso mesmo, 300 mil de uma só vez. MSCAP, a gente concorra. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro, na Estância Papilon, às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Estamos de volta para agradecer a sua companhia nesta manhã e tarde também, né, Israel, de segunda-feira. A semana só está começando e a gente vai junto até sexta-feira, sempre neste horário. Às 11h ao meio-dia e 45h ao vivo e à reprise das 17h até as 18h45. Beijo, gente! Beijo! Tchau! Música Apoio Lojas G A Gigante do Celular MS Cap Acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos sete mares Tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados, passo a passo com você.